Eu nesse coco não radei o maio, apagar o candeeiro, derramar o gai. Eu nesse coco não radei o maio, apagar o candeeiro, derramar o gai. Apagar o candeeiro, derramar o gai, coisa boa nesse escuro já sei que não sai. Já não tô mais respeitando nem eu que sou pai, a cor me dera um beliscão, quase a caça cai. Começando desse rei, tu não sei pra onde vai, por isso nesse coco eu não radei o maio. Eu nesse coco não radei o maio, apagar o candeeiro, derramar o gai. Eu nesse coco não radei o maio, apagar o candeeiro, derramar o gai. No escuro desse rei, ninguém se distrai, pai de moça nessa festa só vai ter trabalho. Seu Zé Chico nesse coco, Isabel não cai, o seu noivo tá querendo, mas eu sou o pai. Ou acende o candeeiro, bem cheio de gai, ou ela nesse coco não radeia mais. Eu nesse coco não radei o maio, apagar o candeeiro, derramar o gai. Eu nesse coco não radei o maio, apagar o candeeiro, derramar o gai. Um, dois, três, quatro, e aí coco, para! Seu Zé Fim entrou no coco, quase que não sai, pois ficou que nem badalo dentro do chugai. Levou tanta umbigada que caiu pra trás, saiu andando macho que nem papagaio. Tô casado e não aguento, certo se atrapalho. Por isso nesse coco eu não radeio mais. Eu não radeio mais. Para fora, eu não radeio mais. Eu não radeio mais. Eu não radeio mais. Eu nesse coco não radeio mais, apagar o candeeiro, derramar o gai. Derramar o gai!